Vou conversar ao vivo agora com o Tenente José Eduardo de Lima. Está comigo aqui no Balanço Geral. Tenente, boa tarde. Obrigado aí pela sua participação de toda a equipe. Como é que vocês chegaram, como é que vocês descobriram esse laboratório? Boa tarde a todos. Então, nós recebemos uma denúncia anônima trazendo a informação que teria uma residência ali pelo Jardim Europa onde funcionava um laboratório de drogas. De imediato, uma equipe do sétimo batalhão, o tático do sétimo batalhão deslocou até o local, chegando lá, foram recebidos lá pelo morador da residência. Ele autorizou a entrada e após a entrada descobriram que realmente a denúncia tinha fundamento. O indivíduo confessou o crime, de em seguida levou os policiais do tático até o seu quarto, onde na chegada já perceberam lá cinco vasos de maconha e ali o laboratório no local. E ele fazia o que com essa droga, Tenente? Ele vendia, era para consumo próprio? Então, a fala do autor é sempre aquela que é usuário e nunca vai assumir a situação do tráfico. Mas várias situações, vários objetos no local configura o tráfico. Por exemplo, a balança de precisão, a quantidade de droga. Tinha outro indivíduo no local fazendo o uso de droga. Então, configurou o tráfico de drogas, sendo que ele foi autuado conforme o artigo 33, tráfico de drogas. Então, foi autuado, vai responder por tráfico de drogas. Ele contou para a polícia há quanto tempo mantinha esse laboratório em casa? Ele disse que já há mais ou menos uns dois anos. Ou seja, já estava acostumado a produzir essas drogas. Pelo que vocês encontraram ali, a capacidade de produção era o quê, Tenente? Uma quantidade considerável por mês? No local, foram encontrados esses cinco vasos com os pés de maconha e já a quantidade pronta para o consumo de aproximadamente uns três quilos de rachixe. É interessante que ele estava tentando produzir a droga ali na sua própria residência, tentando fugir da fiscalização, né? Mas as nossas equipes estão sempre atentas e, infelizmente, aí, para ele, a casa caiu, né? É, infelizmente, para ele, né? Infelizmente, para a sociedade que fica cada vez mais livre das drogas. É o que a gente espera, né? Ô, Tenente, é importante a denúncia da população, né? É importante que as pessoas que estão nos assistindo agora, caso saibam, caso tenham conhecimento de algum laboratório, de alguma atividade ilegal perto de casa, que procure a polícia e denuncie, pode ser até de forma anônima. Justamente. Inclusive, essa ocorrência, ela teve início com a denúncia anônima, né? E está aí a prova que, realmente, a parceria da sociedade com a polícia vale a pena, funciona. E a gente pede toda a sociedade ali do sétimo batalhão para que, sempre que tiver uma situação, pode nos procurar lá no batalhão ou pode ligar no 190 a qualquer momento que nós estamos prontos para atuar de forma firme contra o tráfico de drogas. Maravilha, obrigado, viu, Tenente? Toda a equipe do Tático aí, sétimo batalhão, tirando esse material de circulação, sempre fazendo aí grandes apreensões aqui na capital. Forte abraço para todos vocês aí, um ótimo final de semana. Tchau, tchau, tchau.